Assistir Ayrton Senna da Silva Ayrton Senna é sempre o meu caro favorito desde que eu tinha 5 anos O Senna O Senna é aquele mito Senna, ele foi espectacular toda vez que ele chegou em um carro Ayrton Senna Ayrton Senna O nosso herói das manhãs de domingo Ele era o Ayrton Senna do Brasil Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna Mihaly Hidas aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly Volta final, ele virou 25 e 1 Patrese 24 e 7 pouco mais de 4km mas são 4km dificílimos porque a pista está molhada Sendo drama reservado no final desta prova O Senna, a Senna, avisa aponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa pra direita Tá chovendo As gotas caem ali Na câmera colocada no carro de Senna São poucas curvas pro final Ele vai deixando misto Vai no capricho Senna Vai pra quebrar mais um tabu Vai pra 28ª vitória Aí vem Senna De ponta a ponta no grande prêmio do Brasil Fica de pé a torcida As bandeiras começam a se agitar A quadriculada em preto e branco Está nas mãos de Mihaly Hidase Senna vai apontar Patrese está perto Mas ele vai apontar Aí Senna De ponta a ponta Vai apontar aí Tocena Depois desta curva Aponta a Senna Vem pra reta Vai pra vitória Mihaly Hidase Ayrton 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 Senna no Brasil De ponta a ponta De ponta a ponta Ele vence em Interlagos Uma grande vitória de Senna De ponta a ponta Ele vence em Interlagos Vem pra que na Eu acho que saís de O perfil do Brasil O perfil do Brasil